Para passar, como criante, todos os obstáculos, os fiores e os exteriores, que a vida do pioneiro irá provocar à vossa frente. Por isso, diante de todos os meus irmãos e os poteiros, que testemunham nessa vossa posição e saída, sabeis o que se pede o pioneiro do CNF? Sim, sou chamada a descrever de mim mesmo, dos homens e dos meus irmãos, do Deus, de Deus, que se deu a conhecer a justiça e a ser a alma da comunidade cristã. E repasses-te bem-judado para responder a essas atitudes. A renúncia ao mais comum, se abriva mais uma tese, a fidelidade à palavra dada, a fidelidade da ameaça, a fidelidade da desfrutada. Estás disposto a viver este projeto, procurando inspirar-vos sempre, nos princípios, na lei e na promessa de CNF? Sim, contar com o único a ajuda de Deus. Qual a defesa que queres viver? Sim, fala-lhe. E vós, pioneiros, querem-te ajudar estes irmãos a dar testemunho na promessa solemne? Sim, por eles. Confiando na vossa lealdade e na missão do grupo, deis fazer o processo. Graças a Deus, a felicidade da Pátria, Auxiliaram-nos em todas as circunstâncias, ao que será a lei de escuta. Recebe este lenço azul que recorda a imensidão do céu e a profundidade do mar. Ele simboliza a grandeza do ideal, sempre mais longe, no serviço do bem que hoje prometeste-se viver. Auxiliaram-nos em todas as circunstâncias. Auxiliaram-nos em todas as circunstâncias. E prometo descer-te com o Paulo. Reconheceste o movimento esgotista, uma fraternidade mundial, que ao entrar desprezá-la dos demais amigos e irmãos desprezinhos de todo o mundo? Sim, reenhe-se. Pois vai, pela vossa fidelidade começa um pai sempre esta fraternidade, vivendo como os seus turistas, sem o homem, amados uns aos outros, como um homem, o Samão. Nossa, para baixo. Estas mais coisas. Neste momento, pode-se fazer parte da grande família de CIE. Obrigada. 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 Irmãos caminheiros, aceitares este jovem na nossa paternidade? Sim, aceitares. Sim, aceitares. Sendo, pois, os nossos pratos das bandeiras, o livro da Palavra de Deus, o Sr. Pascal, que é o livro que o homem ouve quando vai, que mais se discuteja. Obrigada. 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 Receba este lenço da cor do fogo e do sangue Que ele te estimule ao entusiasmo no serviço E à coragem no sacrifício Próprios do homem novo, Jesus Cristo Olhar para esta vara verificada Ela é para vós em mais de dois caminhos A escolha do bem, mesmo à custa dos artifícios Será para vós, portadora, tendo-se a nossa frente Um caminho longo que ele sempre Conheceis que movimentos que isto é a verdade mundial Quinta-se para ela, que vos trouxeram os monjos deste mundo Sim, peço Pois vale, a vossa verdadeira promessa Com a caixa patroviata Vê de bons os que vos ensinam Amai a vós outros que me lhe precisam ver Aplausos 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 Não deixes de escutar, Senhor, meus pais. Jesus, seguir teus passos, como cristão. E decorar em teus passos, meu coração. Eu te amo e que eu te amar. Para, meus pais, não deixes de escutar, Senhor, meus pais. O norte do norte do norte, com este norte, seguro e viga no alto mar, queremos nós, como dívidos, Senhor, sereos de ligação, companheiros de caminhar neste mar tão manso e tão feroz, que às vezes é a nossa vida. Nossa salvação. Tu, só tu, és a nossa salvação, mas seguindo-te somos também nossa salvação para os outros. Tal como isto não salva vidas e sangue e segura os corpos de Deus, sejamos também nós contínuos senhores, nós que salvem o nosso irmão das coínas do mau caminho ou das feridas que a falta de amor ou amizade que ele. Nós de poderes, cada um de nós é fraco e facilmente vencido. Todos juntos podemos vencer contigo, senhora. Tal como isto não, queremos ter força unida, vencer em conjunto com o Senhor em Ludo, uma comunidade, uma sociedade, um mundo onde a palavra amor seja possível. Nó de importar. O mundo está dando para trás porque o dinheiro e o poder são usados mais para construirmos e não podemos. Nós queremos encurtar distâncias, respeitar o outro na sua diferença e dignidade e lutar para que não haja ninguém de nós que seja vítima do desprezo ou da indiferença. Sem ódio que nem medo, só o amor conquistará. Ensina-nos, Senhor, a encurtar as distâncias que nos separam da vida. Nova amizade. Senhor, como é bom precisarmos uns dos outros? Colocaste em nós a limitação e a amizade é uma exigência dela. É esta limitação, não é, que nos faz caminhar a um encontro do outro, que nos faz menos egoístas, autossuficientes e mais humildes. Obrigado, Senhor, por tudo o que és dentro de nós e da nossa comunidade. Ensina-nos a ser para todos o sinal e instrumentos da tua amizade. Oferta de amor Por Cristo aceitai Mostraim-nos, Senhor, que sois nosso Pai Mostraim-nos, Senhor, que sois nosso Pai O Pau e o Vinho Desbostos de altar Sinal de carinho Que temos para dar Sinal de carinho Que temos para dar O Pai O Pau e o Vinho Desbostos de altar Se faz o pão treta São preces e cantos Que a alma desperta São preces e cantos Que a alma desperta E nesta mistura A vida se faz Carinho de altura No rumo da paz Carinho de altura No rumo da paz No rumo da paz No repito abraço Descemos e baila No rumo da paz Amém. 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 e a vida da fé. Celebrando agora o Senhor, o leão da morte e ressurreição do vosso filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o caldo da salvação e vos damos graças e o abrigu-vos à vossa presença para vos servir destes tantos mistérios. No meio doendo, vos suplicamos, participando do corpo de Santo Cristo, estamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja dispersa por toda a terra, tornei-a perfeita na caridade e em comunhão com o Papa, bem-te o 16 do nosso discurso António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso corpo. Para a eternidade, a quem chamaste-se para vós, configurados como Cristo da morte, como Cristo toma em parte na ressurreição. Lembrai-vos também todos os nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição. E de todos aqueles que, na vossa misericórdia, a partir deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tendo a misericórdia de nós, Senhor, e damos a graça de participar da vida eterna. Oh, Mãe de Maria, Mãe de Deus, os bem-vitorados apóstolos, a todos os santos, desde o princípio do mundo, viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores com Jesus Cristo, o vosso filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, vós Deus Pai e do Poderoso, me damos o Espírito Santo, a honra e toda a glória, agora e por assim. Amém. Com fé e confiança, vamos rezar, cantando, a oração que o Senhor nos ensina. A oração que o Senhor nos ensina. Pai nosso que estás nos céus, dai-nos a Tua bênção, o Teu nome santo seja por nós louvado, o Teu amor de Pai acolha a nossa prensa, e vai no teu reino de Pai.